Fala aí queridos vizinhos do Olimpo, beleza? Hoje que o nosso primeiro conhece o seu deus, estamos aqui com Nemesis, a deusa da vingança. Vamos começar pela sua passiva. Vocês já devem ter reparado que ela é segundo uma balança. Ao atingir o inimigo com ataques básicos, ela muda a balança ao seu favor, roubando 3% do poder físico e mágico do oponente, podendo acumular até 9%, observando sempre que o poder mágico é dividido pela metade e convertido como poder físico para Nemesis. Nossa habilidade número 1, que é ótima para perseguir e esquivar de skills, Nemesis dá um dash para frente, causando dano a todos os inimigos que ela passar e podendo dar um dash novamente dentro de 2 segundos. Aviso, utilizar outra habilidade entre esses dashes cancela o segundo dash. Nossa habilidade número 2, que é a habilidade que você vai focar primeiro, ela abaixa com a sua espada em uma área à sua frente, e os inimigos que foram atingidos no meio desse ataque, recebem duas vezes mais dano e lentidão, o que é muito bom para se iniciar um gank. A habilidade número 3 da Nemesis é muito boa, ela cria um escuro de si mesma, que dura 2 segundos. Uma parte reflete o dano e a outra se cura. Com o escuro maximizado, você reflete 50% do dano que é causado a você e se cura com os outros 50. Mas atenção, os efeitos de controle forte removem o escudo, mas se ele for bem usado, você consegue sair muito bem de qualquer situação. A Suprema da Nemesis dá um dano que pode chegar a 50% do HP atual do inimigo, além de poder tirar até 50% das suas proteções. Algo que é ótimo para derrotar os tanques inimigos. Seu orgulho não ficará imponente. Ai Rafael, quais skills eu começo, priorizo e tal? Primeiro, você começa com a sua skill 2, que será ela que vai maximizar primeiro. Depois você pega a sua skill 1, e no nível 3, você pode escolher se você quer colocar o ponto na skill 3, pra ficar mais seguro, ou colocar na skill 2, que é pra você ter um gank mais efetivo, porque a skill vai dar mais lentidão. Então, a ordem de priorização é, primeiro a 2, depois a 3, e a ult quando der, e por último a número 1. Agora os itens. Eu recomendo vocês estudarem o game e escolherem os itens a partir disso. Mas vou deixar uma base aqui pra vocês. Espero que tenham gostado. Se quiser sugerir o próximo deus, deixe nos comentários. E mande esse vídeo pra aquele seu amigo que pega nêmesis e nem sabe utilizar suas habilidades. E até a próxima. Falou!